Fala pessoal, beleza com vocês? Tranquilo? Hoje eu vou fazer um vídeo aí pra vocês de como faz para arrematar um lote nos leilões. Especificamente no Milan Leilões, que eu participo. E agora eu fui abrir o meu e-mail e vi que o meu lance foi o ganhador. Vou mostrar todo o processo pra vocês, como eu vou fazer pra retirar o veículo lá do pátio do leilão. Então se você tem curiosidade de saber um pouquinho a mais de como que é arrematar um lote de leilão, assista o vídeo até o final, pessoal. E eu vou mostrar passo a passo pra vocês como que eu fiz o pagamento até a retirada do veículo lá no pátio, tá bom? Eles me mandaram um e-mail com todas as instruções pra fazer o pagamento do lote que eu arrematei. Então vou fazer o que agora? Eu já anotei a conta que eles indicaram, que no caso é o responsável pelo leilão lá, tá? E eu já anotei a conta dele e eu estou indo agora no banco fazer esse depósito. Eu tenho que fazer esse depósito hoje até 5 horas. A partir do momento que você arrematou o lote, você tem até 1 ou 2 dias pra fazer o depósito. Pessoal, eu já efetuei depósito, eu acabei de ir no banco. Agora com comprovante. E junto com esse comprovante, eu tenho que enviar. Eu tenho que enviar esse preenchimento, esse documento aqui. Preenchimento obrigatório, tá? É uma autorização para emissão de nota de venda e documento a Milan Leiloi. É eu autorizando eles a emitir a nota no meu nome. Eu já fiz o anexo desses documentos. CNH, autorização para emitir a nota do leilão, tá? Comprovante de endereço atualizado o recibo do depósito. Pessoal, já estou aqui na rodovia Raposo Tavares. Estou chegando no leilão, tá? É no quilômetro 20, aqui da rodovia Raposo Tavares. Pra eu chegar aqui, eu peguei o ônibus lá da Praia Grande. Desci no Jabaquara. Aí o que eu fiz? No Jabaquara, foi um ônibus lá da Praia Grande. Eu peguei o metrô e fui até a Estação Luz, tá? Até a Estação Luz. Vai descer na Estação Luz. E aí da Estação Luz você faz a bifurcação pra linha amarela. que é a linha que vai te levar até a última estação, que é o Butantan, tá? Então, pessoal, aí desceu na Estação Butantan, você vai pegar um ônibus, tá? Vai pegar um ônibus. Se informa ali na estação de metrô, aonde que... Pera aí um pouquinho. Qual ônibus que vem? Aí ali você vai perguntar que ônibus que vem pro quilômetro 20 da Raposo Tavares, tá? É o ônibus 422. Meu ponto de ônibus ali... Você vai ficar bem na frente aqui, ó. Do pátio do Leilão, tá? Ó os carros aí, pessoal. Os carros aí, ó. Valeu, Leilão. Valeu, Iloá. Aqui é o pátio do Milan Leilões. Isso aí, galera. Então, galera, começando o vídeo aqui. Essa aí é a moto, né? Eu arrematei a Dafra 250. Beleza? Eu vou mostrar uns detalhes aí. Que na foto, né? Quando eu entrei no site lá do Leilão. Na foto não... Não aparecia, né? Não aparecia claramente os... Os defeitos, né? Se fodeu. Não são muitos defeitos, tá? São defeitos que eu mesmo consigo arrumar. Beleza? Negócio importante agora. Quando eu fui pegar lá no pátio. É... A bateria. Tava sem carga. Não tinha gasolina. Certo? Gasolina tava na reserva. E aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, como vocês podem ver a... A emendação que eu fiz aqui. Essa ligação aqui eu fiz. Porque assim... A moto é o seguinte. Ela liga certinho no neutro. Tá? No neutro. Virou a chave ali. Ela liga. Quando você pega o pezinho e puxa ele pra trás. A moto morre. Por que que a moto morre? Porque aqui, ó. Tava tudo... Desconectado. Desconectado. Tá? Que é o sensor. Sensor do pezinho. A moto não sai. Se o pezinho tiver abaixado. Você vai colocar ela na primeira. Ela vai morrer. Podem ver aqui, ó. Que a cor do fio é diferente. Aqui é preta, né? Ela sai aqui do... Do conector preto. E aqui... Eu tive que pegar outro fio que eu achei lá no chão. E remendei aqui pra um conectar no outro. Certo? Ainda bem... Que eu levei essas ferramentas aqui. Sempre que vocês forem a rematar algum lote. Alguma coisa. Leva a ferramenta, tá? Leva algumas ferramentinhas. Que pode ser que você tenha que fazer uma ligação. E vai precisar das ferramentas. Beleza? Então... A relação tá boa. A relação tá boa ainda. Tá bem grosso aqui. Né? A ação tá boa. É... Aqui o banco, ó. Tá com furo. Tá? O banco tá com furo. Aqui tá o tanque tá com cola, né? Com cola daqueles adesivos de protetor do tanque que eu vou tirar. Aqui tinha um adesivo que eu já tirei, tá? Não aguentei. Tava... Os adesivinhos que tava aqui tava meio feinho. Faltando letra também. Eu tirei. Eu tirei. Já tirei. Nem filmei pra vocês verem. Aqui, ó. O tanque tá amassado, tá? Não deu pra ver na foto, galera. O tanque tava desse jeito, tá? Infelizmente aí o tanque... O tanque veio amassado. Veio amassado aqui. Aqui em cima. Veio amassado. E aqui, ó. Nesse outro lado aqui. Eu consultei na internet. Esse tanque aqui inteiro é R$400, tá? Vou ver com o rapaz quanto ele cobra pra consertar, né? Desamassar e pintar. Vou ver. Se compensa. Se ficar mais barato, eu recupero esse aqui. Se não, eu compro um novo que tá em torno aí de uns R$400, beleza? Daí aqui, ó. Tá comido. Um pedacinho do paralama. Essa parte lateral aqui não veio. Tá carenagem. Tá sem a carenagem. Eu não comprei ainda. Não sei o preço. Tem que ver aí no Mercado Livre. Nem desse lado, nem do outro. Aqui, ó. Tá amassado. Isso aqui é o mesmo desparafuso. E vou tentar desamassar. Esse protetor de calor aqui. Não pode tirar, né? E tem alguns detalhes também, né? Risco, ó. Risco aqui. Esse... Essa churrasqueirinha aqui eu vou... Vou ver se eu tiro... Porque parece que ela é cromadinha. Eu vou passar um removedor. Ver se eu tiro essa... Essa cor preta aqui. E deixo... Ela cromadinha. Vai ficar bacana. Ah! A seta da frente... É... Eu já tirei, tá? Aqui, ó. Comprei duas novas. Aqui, ó. Comprei duas setas novas. Vou colocar ali. Já já eu vou colocar. Tá? Foi R$7,00 cada uma. É... As porquinhas aí eu tinha da outra seta ali. Ah! Mas vem com porquinha também. Estão de boa. Estava desse jeito aqui, ó. A seta era essa aqui. Essa peça aqui, ó. Do motor. Quando eu liguei lá no pátio. Deu um pouquinho de dor de cabeça, pessoal. Porque... Como vocês podem ver aqui, ó. Ela tá com um... Com um trinco. Ó. Ela tá com um trinco. E essa tampinha aqui. Ela é a tampa. Aonde vai o filtro de óleo. Certo? Aqui, aqui dentro. Se tirar esses dois parafusinhos aqui. É o filtro de óleo que tá aqui dentro. Então, quando eu liguei. Fiz a moto ligar direitinha. Tá? É... Começou a vazar óleo. Por aqui. Do motor. Motor começou a funcionar, né? Foi jogando... Todo o óleo. Pra fora. Né? Aí eu perdi meio litro de óleo. A sorte. Que eu tinha levado. Um litro de óleo. Sou bem precavido, né? Tinha levado um litro de óleo. E... E essa peça aqui. Pra eu arrumar. É... Eu achei ali na... General Osório. No centro de São Paulo. Ali descendo a estação luz, né? Na General Osório. Então... Lá tem todo o tipo de peça de moto, pessoal. Você for lá. Você vai achar a peça. Dessa moto aqui. E qualquer outra moto que você queira arrumar. Lá tem... Todas as peças. De todas as motos, tá? Tem muita loja. Uma do lado da outra. E... Você consegue... Achar a peça. Peça aqui, ó. Peça danificada. E a peça que eu comprei lá. Tá? Foi... R$40,00 essa peça aqui. Certo? É... Eu fui... Na mesma hora eu fui nadar. Pra ver quanto que era original dessa aqui. Era R$146,00. Aí eu consegui achar por R$40,00. Ali numa loja do lado. Usada, né? Claro. Usada. Mas, pô. De R$146,00 pra R$40,00 é... Uma grande diferença, né? O pessoal aqui tá com... Um arranhadinho. No farol. Um arranhadinho no farol. Isso aqui eu... Eu sei arrumar. Tá? Vou dar uma lixadinha aqui. É... Depois eu passo um spray aqui. Vai ficar da hora. E aqui também. Uma lixadinha. Passo o spray preto, né? De alta temperatura. É isso aí. Eu vou arrumando a motinha devagar. Né? Ah, pessoal. Os pneus. Tá? O pneu da frente. Tá na hora de trocar já. Tá? O pneu da frente tá na hora de trocar. E o pneu de trás. Meu Deus do céu. Muito liso. Liso, liso, liso. Vou ter que providenciar um novo aí também. Beleza? Então é isso aí. Eu... É... É isso aí, pessoal. É isso que tem que fazer na moto. Tá? E... Devagarzinho aí eu vou trabalhando. Vou arrumando. E deixando ela... No style. Já vou colocar as setas aqui. Já vai dar uma diferença aí. Pra muita gente aí pode parecer que é muito tal. Mas... Algumas coisas eu sei fazer, tá? Algumas coisas eu sei fazer. Eu mesmo faço. Eu não preciso do mecânico. E... Eu mesmo faço. Ah! Aqui, ó. Onde muda a março. Eu tive que arrumar lá no pátio também. Porque o cara, ele alargou. Ele alargou isso aqui. Dificultando... A troca de março. Tá? Ele alargou. Eu arrumei já agora. Tá bem alto agora. Isso aqui tava bem aqui embaixo. E... Não trocava a março. A moto não trocava a março. É por isso que eu falo. Leva... Sempre ferramenta. Você pode precisar. Tá? E aí eu arrumei. Puxei aqui, né? E agora troca a marcha aí normal. Então, galera. Vamos... Ligar o painel da moto aqui, ó. Da hora, azulzão. Show de bola, ó. De LED azul. Top. Tá? Top, top, top. O moço tá com 38.109 quilômetros. Certo? Esse painel aqui, ele... Ele de noite, ele fica bem claro. Fica muito louco o painel no escuro. Tá ligado? Fica muito da hora. A luz chega a bater na... Na cara, ó. De dia, ó. Tá de dia, ó. Tá vendo? Já dá a maior diferença, ó. Esse painel aí, eu... Achei muito legal. Da Dafra aí. 250. Então, pessoal, é isso aí. É... Eu vou... Vou dar uma dica pra vocês aí. Quando vocês forem comprar a moto de leilão, tá? Vai lá fazer a visita. Se você tiver a oportunidade, vai fazer a visita, tá? Não aconselho a ninguém a comprar aí sem ir lá tá olhando, tá? Essas coisas aí que eu falei pra vocês não apareciam na foto. Eles não tiram fotos mítidas, né? As fotos sempre são borradas do leilão, tá? E você não... Acaba não vendo o que tem e o que não tem pra fazer na moto, tá? Então, sempre vai... A dica que eu dou pra vocês aí... Sempre vai lá visitar antes de arrematar, beleza? Galera, se você arrematou o veículo, vai de dia. Tá? Vai de dia, vai cedo. É... Você pode se deparar com surpresa aí que nem... Que nem eu me deparei, tá? E você vai ter que tá fazendo um reparo ou levando ali numa oficina próxima ali pro mecânico mexer, tá? Se você for à noite, não vai ter nenhum lugar aberto. Tudo é longe, tá? E no caso que eu tive que comprar a peça, né? Eu fui lá no centro, tá? Eu fui lá no centro, comprei a peça, fui de ônibus e comprei a peça lá na General Zório, né? E voltei e coloquei na moto, tá? Então vai de dia, nunca vá à noite ou próximo de fechar, né? É... Tem que ir cedo, resolver as coisas cedo. E aí você não se depara com nenhuma surpresa. Se o veículo estiver certinho, tá? Você vem embora de boa, já chega em casa cedo.